E as bruxas estão soltas aí no dia 31 de outubro, Bitcoin na casa dos 72 mil dólares. Vamos lá, pessoal, quinta-feira, faltando seis dias para as eleições americanas. E eu tenho comentado a vocês há bastante tempo, pessoal, acredito que até as eleições americanas aí, Bitcoin deve continuar essa alta aí. Vamos ver o que vai acontecer depois do resultado das eleições, né? Mas vamos olhar aqui então o Bitcoin no curto prazo, mas também olhar uma região de resistência importante que vocês têm que ficar de olho. E um indicador que eu quero mostrar para vocês aqui também, que está me botando um pouco de receio nessa alta do Bitcoin. Eu vou falar sobre tudo isso na análise de hoje, focando aqui no Bitcoin. Então vamos lá, não esqueça, se você puder aí ir embaixo do vídeo, já apertar esse botão do like para apoiar, que é muito importante. Não deixe também se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo e me acompanhar lá no Instagram, porque eu estou respondendo várias perguntas do pessoal em vídeo. Então se você quiser uma pergunta respondida por mim lá no Instagram, uma pergunta pessoal que ajude outras pessoas, eu vou estar respondendo essas perguntas lá e muito em breve vou estar abrindo caixinha de perguntas de novo. Geralmente demora para responder as perguntas ali, mas quando eu respondo, eu respondo todas de uma vez. Então vamos lá pessoal, vamos olhar aqui o danado do Bitcoin, vamos baixar aqui a tela. Aliás, eu tenho que arrumar aqui a tela, agora sim tela corrigida aqui, vamos falar sobre essas zonas do Bitcoin. Bom pessoal, o Bitcoin tem bons suportes, a gente teve aumento de open interest nessa região aqui. A gente tem suporte agora no curto prazo, essa zona aqui do 71 e 580. Olha como o Bitcoin segura de jeitinho, ele corrige e vai ali e pum. Então às vezes o pessoal, quem está de fora e quer fazer um scalping no Bitcoin, é a ideia de ficar de olho nesses zonas do suporte aqui. Então temos uma zona aqui nesse curto prazo, na região do 71.600 até a região do 70.800. Depois o suporte maior aqui é a região do 68.500 até a zona do 67.600, que seria ruim se o Bitcoin perdesse. Eu acredito que o Bitcoin ainda deve dar mais uma patada pra cima aí. Patada não, chifrada pra cima, patada aos ursos que dão. É uma porrada pra cima. E pessoal, eu estou mantendo aí meu stop abaixo dos 62.000 dólares, que pode acontecer em volta de idade ainda. O open interest subiu muito forte por aqui, então não vou arriscar de botar stop aqui embaixo dos 67 não. No mínimo eu diria que botar os stops abaixo dos 65.000. A gente pode ver que tem uma zona de suporte também do Bitcoin aqui, nessa zona dos 67.300 por aqui. Eu diria que botar o stop por aqui seria uma ideia boa. Mas meus stops particularmente estão aqui, meus stops estão aqui no Bitcoin. E estou ainda tentando surfar mais essa alta aí, pra ver se a gente pega acima dos 75.000, porque não a região lá dos 83.000 dólares. Então são as zonas que eu estou de olho aí realmente pro Bitcoin, ver se ele vai ir lá buscar. Eu quero comentar pra vocês aqui um dos pontos importantes também. Vamos passar nos principais indicadores. Bom, a gente rompeu aqui esse canal pra cima, né pessoal? Vem comentando pra vocês que eu acredito que o cenário é mais provável. Vários indicadores. A gente teve aqui o nosso Hash Ribbons apitando compra. E daí a gente teve essa correção do Bitcoin que aconteceu por aqui. Hash Ribbons apitou compra aqui. A gente teve essa porrada, pegou liquidez. E aqui realmente flipei extremamente bullish. Bitcoin, então deu essa porrada de novo no 53.000, então agora estamos aqui fazendo essa alta. E temos aqui zona de liquidez. A resistência que o Bitcoin passou, ele passou uma resistência importante, né? Eu comentei pra vocês também sobre isso. A gente tinha uma resistência forte aqui nessa região de Open Interest que o Bitcoin agora conseguiu passar. Um bom, excelente sinal aqui pro Bitcoin. Olha só, a gente começa a romper essa zona aqui de resistência. E também a zona que o pessoal comprou muito ali os ETFs, né? Então, um excelente sinal. Bitcoin pode ser a próxima, um movimento forte pra cima aí. Só que teremos uma região de resistência importante. Eu vou comentar pra vocês uma estimativa que eu tô fazendo aqui, né? Em relação a um gráfico que eu tô olhando. Junto com um indicador que pra mim tá me botando medo aqui, tá? Então, realmente fica até o final aí. Deixa o likezinho também. Não deixe de comentar na análise aqui pra poder dar um incentivo aqui no canal também. E ver a opinião de vocês também. O que vocês estão achando do Bitcoin. Vai muito longe. Eu gosto de ver a opinião da galera. Se você acha que a gente vai muito longe do Bitcoin, comente embaixo do vídeo. Eu quero ver. Eu leio todos os comentários aí, tá, pessoal? Vamos lá. Então, a gente falou de suportes pra vocês aqui agora nessa região, né? Falei pra vocês que a gente tem suporte do Open Interest. Mostrei esse indicador aqui do Open Interest também. O que eu quero mostrar pra vocês aqui agora é o seguinte, tá? Bom, por que eu tô passando os stops ali tão afastados, né? Porque assim, pessoal, a gente tem também gap da CME. Aqui tem gap da CME de 70.500, né? Tem esse gapzinho aqui. Não vou botar stop curto por aqui não, tá? Aqui foi um gap fechado nessa região. Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora. Então, assim, eu não vou... Tem esses gapzinhos aqui. Tem outro gap também aqui no 62, tá? Então, no 62 também tem outro gapzinho aqui do Bitcoin. Mas eu tô botando ali porque realmente não tô conseguindo agora gerenciar o trade também no curto prazo ali. Então, inclusive, eu vou pegar a estrada hoje aí, pessoal, tá? Tem alguns eventos saindo em breve aí. Aliás, vou estar lá... Pessoal que acompanha o canal de Dubai, vou estar nesse evento aqui, que é o Crypto Content Creators lá em Dubai, no dia 8 a 10 de novembro. Então, se você estiver em Dubai lá, puder passar lá pra dar um oi, seria legal. Manda mensagem se você estiver em Dubai. Pode mandar, inclusive, e-mail pra mim. A gente pode combinar lá de se encontrar. E também, no dia 14 de novembro, eu estarei na Anarcópolis, lá em Florianópolis. Dá uma olhadinha lá, se você tem interesse aí por aprender mais sobre libertarianismo, conhecer o pessoal que tem ideias parecidas. Então, lá no dia 14 de novembro, a partir do dia 14, estarei lá na Anarcópolis, Anarcópolis, que vai rolar num hotel na Praia dos Ingleses, em Florianópolis. Então, não deixe de lá, dá um oi, pelo menos. Um evento que você pode pagar, inclusive, por dia. Se você quiser participar só um dia do evento, você pode participar. Aqui no site deles, aqui, fragismo.org.narcópolis, tem o calendário aqui das palestras aqui do evento. Então, dá uma olhadinha ali. O evento é bacana. Vou estar por lá, com certeza. Então, acho que vai ser legal. O pessoal vai falar bastante também sobre o Bitcoin lá, com certeza, tá bom? Vamos lá. Então, só avisando vocês aqui. É um outro recado importante de continuar aqui na análise também, pessoal, que o grupo VIP, a gente ajustou várias coisas ali, é para estar funcionando várias corretoras agora, tá? Então, inclusive, é Binance. Dá uma testadinha lá, vai na parte de VIP afiliados, aqui na parte de cima do Discord. Vou deixar vocês o link aqui embaixo. E tente participar aqui do grupo como afiliado, tá? Faz um teste aí. Se você tiver qualquer problema, manda e-mail aqui para suporte, ó. Tá aqui o e-mail. Em algum lugar aqui foi colocado o e-mail. Aqui, ó. É suporte arroba andréfauti.com, tá? Se você tiver qualquer problema, dê um resultado ali, um aviso estranho e tal, manda e-mail aí para o suporte, que a gente vai tentar resolver ali o mais rápido possível, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, o que é a zona aqui? Bom, eu falei para vocês que tem essa liquidez também aqui do Bitcoin, né? Então, a liquidez, a gente está aqui agora se aproximando da região dos 75, que é a zona que tem liquidez, que eu contei para vocês aqui, tanto no curto prazo, quanto também para as maiores. Depois, a próxima zona seria a região dos 80 mil dólares, tá? Então, pegando aqui a liquidez do Bitcoin, tempos maiores, vocês vão ver aqui que a gente tem muita liquidez nessa região ali, o Bitcoin está próximo, está buscando essa zona importante. E aqui a zona aqui, ó, está buscando já essa liquidez, boa parte dela foi buscada aqui, pessoal, está na região dos 73. Então, temos mais liquidez até a região dos 81, aqui até a região dos 83, tá? A gente pode estourar para cima aqui, buscar essa liquidez toda. Então, aqui é um ponto para eu já ficar de olho para estar realizando o lucro, né, pessoal? Não é para ficar entrando aqui em posição, porque aqui é uma região bem complicada. E tomem cuidado aí, tá? Eu acho que quem quiser entrar aí no Bitcoin, ficaria de olho na região dos 68. E olhem lá, tomando cuidado para não ficar preso aí também, tá bom? Por enquanto, não tem nenhum sinal que a gente pode ter formado um topo importante. Eu acho que os volumes ali não foram... Não teve nada demais aqui em termos de volumes, tá? Então, eu acho que tem espaço para o Bitcoin mover para cima ainda. Só tomem cuidado, porque o Bitcoin está esticado e muita gente começa a querer pular agora dentro aí. E qual que é o problema todo aí do Bitcoin nessa região, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui o que está me preocupando. Duas coisas, né? Puxando esse gráfico aqui no Semanal, vocês vão ver o seguinte, ó. A gente tem uma... Tem essa linha de tendência aqui, ó, que o Bitcoin não conseguiu romper. Estou no gráfico logaritmo aqui, tá? Para facilitar as coisas aqui. Então, a gente tem uma linha de tendência aqui, pessoal, que é essa aqui, ó. Está vendo? Então, o Bitcoin pode dar uma estourada para cima aqui nessa região de 70, 80 mil dólares aqui, ó. E tem essa zona de resistência aqui dessa linha de tendência desses últimos topos, tá bom? Então, esse é um ponto que o Bitcoin pode já testar, pode ter dificuldade para conseguir fazer esse rompimento, tá bom? Esse é o primeiro ponto aí que é importante ficar de olho. Outro ponto importante, pessoal, que eu vim comentando vocês também aqui há um tempo, já no canal, que está me deixando preocupado, é essa questão do RSI aqui, ó. O RSI, ele está muito... Ele está muito... Não subiu forte nesse movimento aqui, ó. Está vendo? Então, a gente teve aqui o RSI realmente querendo formar uma divergência forte aqui, tá bom? Eu diria que mais olhando aqui o mensal, tá? Mais um dia o mensal para vocês aqui. O mensal realmente aqui eu estou achando bem estranho. A gente tem essa divergência aqui forte surgindo aqui no mensal. Então, é importante ficar de olho, porque olha o que só aconteceu aqui no passado, né, pessoal? A gente teve exatamente isso aqui acontecendo. A gente teve, então, uma divergência acontecendo aqui nessa região, né? E o Bitcoin não teve força para continuar uma aumentação para cima, tá? Então, tem esse risco também. Por isso que é uma zona que você tem que ver de olho para realizar lucro, não para ficar entrando em posições aí, tá? Se for entrar em posições, tem um bom gerenciamento de risco para você não ficar preso aí, tá bom? Porque eu acho que nas eleições americanas, o mercado pode também ir após isso, né? Talvez, pode gerar uma zona de inflexão ali, tem que ficar de olho, tá bom? Então, essas divergências aqui nos tempos gráficos aqui, mensal, semanal, e também acho que em três meses também tem divergência aqui também, ó. Divergência em três meses também, tá bom? Então, isso está me deixando bastante preocupado. Essa é a minha mensagem do Dia das Bruxas aí. Então, quem está posicionado aí, fica de olho para os alvos aí também, o CPR mensal, que inclusive vai virar hoje na meia-noite, vai ser atualizado, né? Então, a gente vai ter o CPR mensal virando aí muito em breve, à meia-noite. Por enquanto, aqui os alvos continuam aqueles que eu mostrei para vocês, tá? Então, a gente tem o alvo aqui agora dos 74.700, depois a região dos 83 mil dólares aqui, tá? São os alvos do CPR mensal, que agora vai virar suporte que é os 68 mil dólares, né? Então, vamos ver se o Bitcoin busca lá, acho que a gente pode dar a estruturada para cima ainda, tá? A gente tem open interest dando suporte abaixo, então o Bitcoin pode continuar essa alta aí, com certeza. E não só a alta do Bitcoin também, né, pessoal? Mas também a gente pode ver aqui a alta da dominância, que está incrível, batendo a casa de 60.16% a dominância, tá bom? Não tem jeito de corrigir essa dominância aqui do Bitcoin, tá? Infelizmente, muito triste para os Bitcoiners aí, né? Mas aqui no canal não foi por falta de aviso. Pessoal, sejam mais posicionados em Bitcoin. Eu acho que, de novo, para poder investir em altcoins, trocar Bitcoin por altcoins, eu aconselho vocês a ficarem de olho na região dos 65%, mais ou menos, com o Bitcoin rompendo a zona dos 80 mil dólares, tá? Você pega Bitcoin e começa a trocar pelas altcoins ali, isso olhando essa banca, né? no spot, mas você pode operar, obviamente, aí, né, as altcoins, fazer operações futuros com as altcoins, não é problema nenhum, desde que você tenha margem, né? Mas a margem principal que você ainda está usando aí, se você está operando futuros, é focado aí no Bitcoin, porque a dominância está subindo forte aí, tá bom? Eu fiz análise de altcoins, não sei se vai dar tempo de finalizar as outras ali, pessoal, ontem meu dia foi bem corrido, tá? E hoje eu tenho que pegar a estrada, então vou ficar levando para vocês algumas altcoins aí. E... Mas eu vou tentar fazer com vocês aí nesta feira, talvez uma live para a gente poder ver as altcoins junto aí também, e ver o mercado nesta feira juntos, tá bom? Acabou de sair também o PC, que saiu aqui dentro do esperado, né? Um pouquinho acima aqui, na verdade, no mês, sobre o mês aqui. Então, não muito bom até esse indicador. Pedi sites de desemprego saíram aqui até baixos, né? Enfim, esses indicadores aqui eu não estou acompanhando tanto assim agora, mas estou de olho aqui realmente para as zonas onde o Bitcoin vai buscar aqui, tá? Então, temos algumas ordens aqui, resistência nesta região. A gente também, aqui, só vou mostrar um detalhe para quem gosta aqui, tá? Acabo não mostrando muitos vídeos mais isso, porque fica muita informação. A gente pode ver aqui também que aqui nessa região, além das liquidações aqui, pessoal, a gente começou a ter muita liquidação já, a gente começou a ter também aqui nessa região, a gente começou a ter deltas aqui no Open Intras, ó. Então, por isso que o Bitcoin começa a dificuldade de continuar o movimento, a gente teve queda no Open Intras. Quando o preço sobe e o Open Intras cai forte, como a gente teve esse delta aqui, ó, mostra aqui, opa, liquidez foi buscada, a gente teve liquidez buscada. Então, o mercado começa a ter dificuldade para continuar a movimentação para cima, tá bom? Então, se você quiser saber até onde o Bitcoin vai ir, até onde vai parar, fica de olho nos volumes, tá? Vê volumes altos aqui nessas regiões e também procura deltas no Open Intras, tá? Quanto maior o delta no Open Intras aqui, eu tenho um conteúdo no canal explicando os indicadores, procura no meu canal aqui, indicadores premium, você vai ver lá. Quando tiver o delta no Open Intras muito grande assim, com queda no Open Intras, né? Delta negativo, que significa que a gente está botando, atingindo uma zona de liquidez, que foi onde o Bitcoin atingiu, né? Vocês podem ver aqui como a gente buscou aqui essa zona de liquidez, a gente começa a ter fechamento de contratos, tá? Então, quanto mais o preço subir e maior esse delta do Open Intras for, né? Vermelinho, mais liquidações de shorts, né? E compra mercado, mais próximo a gente está no topinho local aí para o Bitcoin, tá bom? E isso pode vir, esse topo pode vir entre os 75 até a região dos 83, a gente não vai saber onde vai ir, tá? Eu acho que antes disso ali é um pouquinho difícil de tentar adivinhar, eu acho que não vale a pena ficar de olho para shorts no Bitcoin nessa região, não antes aí das eleições americanas na próxima semana, tá bom, pessoal? Então, eu acho que é isso que eu tenho para vocês. Qualquer coisa, pessoal, eu vou abrir um caixinho de perguntas em breve no Instagram ali para vocês, então, me acompanha lá no Instagram, André H. Fauti, não esqueça de deixar o like embaixo do vídeo que é muito importante e vamos lá, ver se o Bitcoin estoura para cima aí que está todo mundo ansioso, deixa o likezinho, se inscreve no canal e a gente se vê então na próxima. Boa quinta-feira e feliz Dias das Bruxas aí. E aí E aí E aí E aí